Para, 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 tudo parou, 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 parou. Na boa, você aí que tá me assistindo agora, você tá pensando em vender sua moto, você tá pensando em gastar dinheiro que não tem pra comprar uma moto, porque você tá vendo no noticiário, você tá vendo aí um monte de informação que tá rolando agora, e você precisa fazer ou vender ou comprar ou se encalacrar numa dívida agora. Peraí que eu vou te dar uma dica, e eu vou acalmar ou tentar acalmar um pouquinho o seu coração, tá bom? Mas antes, deixa eu pedir para você fazer aquela ladainha toda, já deixa o joinha, se inscreve no canal se não é inscrito, se você gostar do conteúdo, se inscreve, considera se inscrever. Se você já é inscrito ou inscrita deste, que é o pior canal do YouTube, já deixa logo o dedo no like e ativa o sininho maldito para que o robô desgraçado do YouTube entenda que você gosta deste canal, tá bom? Além disso, eu vou pedir para que você siga também os canais parceiros deste aqui, que é o X-Racing do meu amigo Edu, o Moto Diário do Daniel Albini, o Gabriel Bilmotoca, Marcão Motovlog e o Papo na Moto. Inscreva-se nesses canais, a gente tá fazendo um cluster, e a gente tá se ajudando para passar por esse momento de dificuldade dessa bosta, dessa plataforma, que eu sou muito grato. Tá bom, vamos lá. Bom, tenho recebido aí muitas perguntas, muitos comentários dos inscritos, meio que em desespero. Tio Chico, tio Chico, tio Chico, faço o quê? Compro a moto, vou me calacrar aí 36 vezes, ou 48 vezes, pagando juros aí de 3% ao mês. Ou então, tio Chico, tio Chico, tio Chico, eu tenho uma moto, eu vou vender agora para poder ter dinheiro, porque gasolina tá cara. Eu tenho uma moto de 300 cilindrados, a gasolina tá batendo 8 reais, então baixou agora um pouco para 7 reais, eu tô em desespero, porque eu não vou aguentar manter essa moto. Faço agora, compro uma moto elétrica, vendo tudo, vendo minha casa, vendo, alugo minha mãe. Calma, gente, calma, muita calma nessa hora. Calma, calma, calma. Você que tá me assistindo, tenho certeza que alguém aqui passou ou passa por uma situação dessa. E eu vou dizer pra você, calma. Pra algumas situações dessas que eu citei, e eu até anotei aqui, na minha pesca, algumas das perguntas. O preço das motos vai aumentar? Vai baixar? O preço dos combustíveis vai baixar mesmo? Vai aumentar? Vendo a minha moto agora? Ou compro agora? Uma moto? Ou espero? Então, são muitas dúvidas pra tantas perguntas. É o seguinte, gente. A gente tá num ano eleitoral. E um ano muito atípico, porque nós temos guerra rolando, uma situação de uma recessão que pode ocorrer ou não, uma alta nos preços aqui no Brasil, muita inflação. Nós temos também alta nas commodities, o petróleo estava subindo, agora abaixou um pouco mais com algumas atitudes do governo, do congresso, enfim. E o preço das motos não para de subir. Algumas pessoas estão dizendo aí que a tabela FIP baixou, e esse é o momento então de vender, de comprar. Gente, eu fiz uma pesquisa e não baixou nada. Pelo menos nas motos mais vendidas do mercado, não baixou um centavo. A tabela FIP não baixou. E a tabela FIP é uma referência. O mercado é a que dita as regras. E a maioria das motos, pelo que sei, está sendo vendida acima da tabela FIP. As motos mais vendidas. Se você está falando de uma moto que saiu de linha, ou uma moto velha, ou uma moto que pouca gente busca, ela pode até ter caído na FIP. Mas quando se fala de motos muito procuradas, motos muito desejadas e vendidas, e com valor de revenda alto, não baixou nenhum centavo. Então, para você que tem uma moto que está atendendo, a minha dica é o seguinte. Fica com tua moto. Aqueta o seu fufu. Esquece a síndrome do fufu formigante de lado. Fica com a tua moto. Se ela te atende, mesmo que seja um motor de plástico. Olha só o que eu estou falando. Presta atenção. Mesmo que seja um motor de plástico da Honda 160. Fica com tua moto. Coloca lá óleo de mil e mil. Troca de óleo de mil e mil. Cobre ela, dá beijinho e carinho para ela não trincar, não quebrar, não dar pau. Mas, fica com a tua moto. Se ela está te atendendo, se ela está correspondendo às suas necessidades, seja de trabalho, seja de deslocamento, ou o que quer que seja, continua com a sua moto. Mas, se você precisa, mais não, e, se você precisa de uma moto para trabalhar e está desesperado porque eu preciso, porque eu preciso e tenho que me encalacrar em uma dívida, esse é o pior momento para você entrar em uma dívida. Porque a taxa de juros está estratosférica. O governo, ele faz isso. Uma das medidas do governo brasileiro para atacar a inflação é aumentar a taxa de juros. e o crédito fica mais caro. Então, a moto que você vai pagar um juros equivalente, no final, você vai pagar duas, três motos. Então, vai ficar inviável. Vai ficar inviável para você pagar três motos. E, o que muito ocorre, que tem ocorrido com pessoas que compraram moto em 2020, 2021, é que não aguenta pagar a moto. Chega um momento que o valor da parcela fica tão alto, mesmo que seja fixo, mas o poder de compra do brasileiro está se perdendo porque a inflação está comendo dinheiro. O preço da comida está mais alto, o preço da gasolina está mais alto e você acaba não conseguindo pagar a moto. O que acontece? Você acaba vendendo a moto ou perdendo porque você deixa de pagar a moto, deixa de pagar as prestações e vira uma bola de neve e você acaba tendo a moto apreendida ou tendo que vender a moto que você lá atrás deu um passo maior que a perna. Então, a minha sugestão para todos vocês que estão me assistindo agora muita calma nessa hora. Essa é a hora de observar. Quem tem uma moto que está atendendo, mesmo sendo uma moto velha, uma moto de 20 anos, uma moto com motor de plástico, uma moto que já foi descontinuada, não importa. Se ela está te atendendo, fica com a tua moto. Faz a manutenção preventiva, fica com a tua moto. Não contraia a dívida. Esse não é o momento para contrair dívida. E se você tem uma moto que mesmo que ela tenha um consumo bom, você está em desespero vendo toda essa situação de aumento de combustível, esse também não é o momento de você vender. Porque pode ser que ocorra dos combustíveis, aí o valor dos combustíveis diminuir. Pode ser. Pode ser que aumente. Mas, se você depende da moto para trabalhar ou para se deslocar, talvez esse não seja o momento para você vender a moto. Porque o jogo está sendo jogado agora. O furacão, a gente está no olho do furacão, galera. Tomar uma atitude precipitada agora pode ser um risco muito grande de você perder dinheiro, de você vender uma moto que te atendia e lá na frente você pensar poxa, não devia ter vendido. Pode ser oportunidade para alguns, tá? Quem vendeu moto aí na alta da tabela FIP vendeu, pode ter guardado dinheiro, pode estar com dinheiro bom, aplicou de outra forma, mas, com certeza, para quem tem ansiedade, talvez esse não seja o momento para poder vender a moto, para poder se desfazer do bem, para poder fazer uma dívida, contrair uma dívida. Eu acho que esse não é o momento. Então, pensem bastante, reflitam, observem. Esse não é o momento de dar um movimento muito brusco, tá? Então, se você tem uma moto, principalmente para a galera que tem moto que está atendendo, você tem moto, a moto está te atendendo, o que é moto que atende? É a moto que está funcionando, não é aquela moto que vive na oficina. Aquela moto que vive na oficina é para você realmente consertar e vender. Mas a moto está te atendendo, mesmo sendo a moto velha, descontinuada, ou motor de plástico, não importa, ela está te atendendo, continua com a moto, pega o dinheiro e aplica. Não contraia a dívida, tá bom? E para os que têm moto, que estão com medo, ah, porque eu tenho MT-03, sou dono de posto, não estou aguentando mais pagar. Será que esse é o momento de você vender a moto? Será que você vendendo a moto, você vai conseguir pegar uma moto, melhor vai, se for MT-03, vai. Mas se você tem uma XRE, tem muita gente que tem XRE, Landa, que está com medo por causa do consumo, por causa dos preços, a cadeira está descendo, eu estou subindo, não tem problema não. mesmo que você tenha uma moto dessas e você esteja com medo do alto consumo, do preço do combustível, talvez esse não seja o momento de você vender. Talvez seja o momento de observar. Eu vejo muita gente se precipitando, tomando atitudes precipitadas nesse momento de muitas incertezas. O ano de 2022 é um ano muito tenso, pessoal, e agora, nesse segundo semestre, com o início da campanha eleitoral, a gente vai ver dólar subindo, já estamos vendo, a gente está vendo aí insegurança jurídica, insegurança política, a gente vai ver muita coisa aí e eu não recomendo que vocês façam movimentos bruscos, principalmente vender a moto que está te atendendo e contrair dívida. Tá bom? Muita calma nessa hora. Um beijo para vocês, deixa o joinha e deixa aí o seu comentário. O que você está pensando? Deixa aí no comentário. Quero saber o que te aflige, o que está te deixando tenso para a gente poder trocar essa ideia. Tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o joinha, um beijo para vocês e a cadeira está descendo, eu estou só descendo aqui. Um beijo, valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!